Durante três dias, o Ginásio de Esportes Fiotão em Varzegrande recebe a Semana Decentralizada da Pessoa com Deficiência. O evento é realizado pelo governo de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura Municipal em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Hoje o Varzegrande tem um centro de reabilitação que não dá conta da demanda. E hoje a gente vai estar falando sobre isso e vai ser construído um novo centro de reabilitação em Varzegrande. E mais uma parceria do governo do estado com o município. O evento faz parte do programa Ser Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Tenho que agradecer à secretaria e na pessoa da primeira-dama que sempre teve um olhar carinhoso conosco. Na doação de cestas básicas, no Ser Família e outros projetos que tem vinculado aqui à Secretaria de Ciência Social. Hoje nós temos uma determinação do nosso governo que não falte para nenhum cidadão desse estado que necessite de uma cadeira de roda. Que não falte um aparelho auditivo para nenhum cidadão que necessita melhorar a sua condição auditiva. E todo o nosso esforço junto ao CRIDAC, na sua modernização, no investimento que nós estamos fazendo, para que cada dia mais nós possamos promover uma assistência melhor a todas as pessoas com deficiência. Foram entregues também cadeiras de rodas novas. Tadeu, que é morador de Várzea Grande, foi um dos beneficiados. É uma necessidade que nós temos há 11 anos por fato de ser deficiente devido a um tiro que eu levei. Sou um ex-morador de rua e hoje recebendo uma cadeira nova a gente fica muito feliz porque vai me ajudar na minha locomoção e meus deveres diários. A programação segue até o próximo sábado, dia 23, oferecendo diversos tipos de serviço, como ações da carreta Ir para Incluir, vacinação e também doação de sangue pela Mocentro. A expectativa é de que pelo menos 2 mil pessoas com deficiência sejam atendidas.